E como a gente tava falando de Ademago e Cachorro Máfia, a gente vai fazer o lançamento da música na floresta com uma festa na boiler pesada, com as melhores festas de trap do Rio, São Paulo e BH. Então tá todo mundo convidado, sente a videochamada, valeu? Velho, sinistro, velho, a nossa festa na floresta é proibido, urubu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!